Presta atenção no que eu vou te contar aqui agora. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer aponta que até o fim do ano 15 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer de boca no Brasil. Eu disse 15 mil. 500 pessoas só aqui em Goiás. Nós vamos falar sobre a doença agora no nosso quadro Pergunte ao Especialista. Quem vai explicar as causas pra gente é o oncologista José Carlos de Oliveira, que ele está ao vivo aqui conosco no estúdio. Doutor, bom dia. Obrigada pela participação conosco ao vivo aqui no estúdio. Eu estava até falando com ele, gente, porque eu fiquei assustada com esse número. 15 mil pessoas, isso só câncer de boca esse ano no Brasil. Bom dia, bom dia aos ouvintes. É sempre muito importante vir falar com vocês, porque é uma doença, sem falar a informação sobre câncer, porque é uma doença que todos nós tememos. E câncer de boca é uma doença que é só abrir a boca você dá o diagnóstico. Mas tem muitos fatores de risco e são fatores de risco que são evitáveis. Por exemplo, tabagismo, o etilismo, principalmente quando você tem a associação do tabagismo e etilismo. Quando você tem a associação do etilismo e o tabagismo, esse índice pode aumentar 50, 60 vezes mais em relação à população geral. Tem outros fatores também, como próteses mal adaptadas, dentes em péssimo estado de conservação, mais de hino bucal. Ou seja, até a escovação errada ou a falta de escovação pode levar ao câncer de boca. Exatamente. Só de você ir ao dentista é uma prevenção que você faz. Porque a luta nossa hoje é por prevenir. Fazer a prevenção, porque os fatores de risco que eu falei para você são fatores que são preveníveis. E o mais importante, que nós lutamos, a sociedade luta, e nós aqui do hospital, era o Jorge, tudo, da associação de combate ao câncer, a gente luta muito para o diagnóstico precoce, o diagnóstico inicial. Porque tem uma chance de cura mais de 90%. As lesões avançadas, que em torno de 70%, 80% desses 500 casos que você falou aí, 70%, 80% desses casos chegam para nós lesões avançadas. Muitas vezes chegam até com lesões incuráveis. E também, são cirurgias que são procedimentos de tratamento, que são lesões que vão mutilar o paciente. Muitas vezes vão devolver os pacientes à sociedade. E um paciente que chega para você com a lesão inicial, esse paciente tem uma cura, tem uma chance de cura mais de 90%, e pode voltar à sociedade, pode conviver à sociedade. E geralmente, ele é um gerente de família. Doutor, o que chama a atenção é porque é o seguinte, se o senhor está falando que chega 70%, pelo menos, já com a lesão avançada, que o doutor estava me falando, que desde o início, essa lesão, ela incomoda, é como se fosse uma afta. Ou seja, essa pessoa vai ficando com isso ali na boca e vai subestimando aquela ferida, aquela lesão, e vai deixando. Não pode deixar. Percebeu que durou mais de dois, três dias, tem que procurar um especialista. O que é importante, por exemplo, é que esses fatores de risco que eu falei, o paciente apresentou uma lesão que não cicatriza diferente, de uma afta, como você me falou. Uma afta dura dois, três dias com a dor acentuada, e ela desaparece. Essa lesão que dura mais de 15 dias, que vem uma lesão que vai aumentando, tem algum sangramento, essa lesão tem que procurar um especialista. Geralmente, um cirurgião dentista, geralmente, um hospital especializado, um otorrinolaringologista, profissionais que lidam com a área da boca. E essa lesão, ela pode ser na gengiva, na mochecha, onde que ela pode ser? Qual que é o aspecto dela, para a pessoa poder se preocupar? O principal é a língua, principalmente na borda lateral, próximo ao dente. Pode ser na gengiva, pode ser na soalha da boca, pode ser no pálato, pode ser no lábio. Ela vai incomodar. Ela vai incomodar. A pessoa vai sentir. Quem não percebe uma lesão na boca? Quem não percebe? Incomoda muito, né? Incomoda muito. Qualquer lesão que você tiver na boca, você percebe ela imediatamente. E o sinal de alerta é, durou vários dias... Procurar um especialista, procurar um especialista. Porque a chance de cura é mais de 90%. E o doutor estava falando para mim, gente, que os casos são principalmente em homens. Talvez por isso elas já cheguem avançadas. Porque o homem, ele demora mais a procurar um médico, né? A mulher é mais preocupada do que o homem. A mulher vai mais, faz mais prevenção do que o homem. E o homem, por causa da atividade trabalhista maior, acaba procurando menos o médico. E o que eu queria ressaltar, que nesse momento que nós estamos vivendo, agora de pandemia, de pandemia, os casos nós estamos vivendo uma demanda reprimida. As pessoas não estão procurando o médico. As pessoas estão tendo esse sintoma que nós estamos comentando. E preferem não ir ao médico. E preferem ficar protegendo. Mas deve procurar, porque essa pandemia vai passar. Nós vimos aí, eu estava assistindo, essa pandemia vai passar. Nós temos que seguir todas as regras. Essa pandemia vai passar. Alguns países já passaram e ela vai passar. E o câncer vai aumentar. O câncer vai aumentar e vai chegar um ponto que pode tornar incurável. Então, nós precisamos de procurar. O hospital está tomando todas as providências cabíveis. Para prevenir. Não é um hospital que tem referência em Covid. Se tiver um Covid, nós encaminhamos para uma rede. E vai estar em um local totalmente isolado. Doutor, agora, além dessa preocupação das pessoas que podem ter qualquer suspeita, né? Para procurar o especialista, que as pessoas não estão procurando. E aquelas pessoas que já estão com câncer. Essas pessoas também estão abandonando o tratamento com medo de ir ao hospital? Estão. Estão abandonando. Abandonando o tratamento. Estão abandonando. Estão indo pouco ao médico. Ou seja, são pessoas que já têm imunidade super baixa, né? Exato, exato. Então, eles precisam ter os cuidados. Os cuidados, como foi falado aí. Mas nós precisamos de ir ao médico para ver, fazer a prevenção, fazer tudo. Isso é importantíssimo. Isso nós estamos falando de cabeça e pescoço, de câncer de boca. Mas vale para todos os cânceres. Todos os cânceres, de maneira geral, precisam estar atentos nisso aí. Por exemplo, nós precisamos salvar vidas. Sim. Nós estamos vendo aí toda a mídia de vocês falando. Precisamos salvar vidas. Nós estamos salvando vidas com a pandemia. Precisamos salvar vidas com o câncer. Não podemos nos esquecer das outras doenças que também podem matar, né, doutor? Se a gente substituar. E o câncer chama mais atenção para a gente, por exemplo. Chegar uma doença incurável é muito ruim, né? Então, é uma situação, muitas vezes, difícil de você ver. Doutor, obrigada pela participação. É muito importante a gente fazer esse alerta para que as pessoas procurem médicos, né? Claro que com todos os cuidados. As clínicas estão tomando cuidado, os hospitais, tudo. Então, é muito importante a gente fazer esse alerta, esse cuidado para que as pessoas se previnam, que é o que o doutor está falando. O principal é a gente se prevenir. Obrigada, viu, pela participação. E os pacientes que estão com esse sintoma, que estão com essa razão, que procurem o médico. Sem dúvida alguma. Obrigada, viu? Esse foi o nosso quarto Pergunte à Especialista de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti